Me ganhei uma cafeteira de aniversário. Porém, quando eu nasci, não tinha álcool na gasolina. Não estava legal o filtro da cafeteira, nem os filtros de papel. Eu sempre digo não sou o Magaiver, porém sou o pai dele. O que melhor que um café coado à moda antiga num dia desses? Música 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 Música